Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Estrutor de linha de frente, Cassiano Santos, coreógrafo, trabalho no coletivo, Mó, Cassiano Santos, Baliza, balizador masculino, Geo Tiller Dirigentes, Kleber, Rogério e Inaí Adorno, repertório variado, agradecimentos a Deus, sem a permissão dele nós estaríamos aqui A Prefeitura Municipal de Tanquinho, na pessoa do prefeito, Leodson Soares A Secretaria de Educação do município, a senhora Marluci Ao diretor de cultura, Naya Adorno Aos pais, alunos, em especial, a madrinha da FAMUTAM, a senhora Lucineide Soares FAMUTAM Enxugamento! A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Música Música Vamos aplaudir a FAMU TAM! E amanhã o vídeo da FAMU TAM estará disponível no YouTube. Música Música